De volta com o nosso programa e olha que bonitinho, que saudade de ter um bebezinho assim, olha que graça, olha a perfeição. Vocês sabiam, é lógico que vocês veem que é uma boneca, mas ela é muito perfeita, olha o cabelo, parece cabelo natural, muito legal esse trabalho. Vocês sabem que a tração por bonecas pode ir muito além da infância, né? É a magia dos brinquedos aliada à vontade de guardar lembranças dos seus filhos, netos, crianças que remetem aos melhores sentimentos de uma fase alegre e inesquecível que a gente tem. E o imaginável pode se tornar real, o bebê pode ficar sempre bebê, um sonho que já atraiu milhares de colecionadores em todo o mundo, a arte reborn. E para falar um pouco mais sobre isso, vamos bater um papo com a artista cegonha Sandra Bortoletto, que vai falar um pouco mais sobre essa técnica. Tudo bem, Sandra? Bem-vindo ao programa, a gente vai mostrar várias bonecas e bonecos, né? Mas assim, como que a gente chega a essa perfeição? É impressionante como parece um bebê de verdade. Isso. Então, é todo um processo bem demorado, bem artesanal. Eu importo o kit, né? Nós não temos nada no Brasil pra arte, então tudo vem de fora. Então, esse kit é o conjunto de cabecinha, braços e perninhas. Tá, vamos mostrar o kit? Eu vou deixar o meu bebezinho aqui fofinho. Peraí, caiu um ursinho, vamos colocar aqui. Esse kit que você tá falando aqui, né? Então, esse aqui, você importa da onde? Então, geralmente vem da Europa, dos Estados Unidos, né? Tá, então o bebê, né? A cabeça do bebê, essa feição bem delineada, ela já é feita, praticamente. Já é feita, sim. Tem vários tipos, né? Olhinho aberto, boquinha aberta, boquinha fechada. Cada um tem uma fisionomia de rostinho, as mãozinhas também. Tá, e daí vem assim e você vai montar, é isso? Isso. Primeiro ele passa por um processo de pintura realista, que são de 10 a 15 camadas de tinta. Você que faz? Isso, eu que faço. Nossa, 10 a 15 camadas? 10 a 15. É muita coisa, gente. Cada camada vai no forno pra selar esse pigmento, né? Que o material é vinil siliconado e esse pigmento, o vinil ele absorve esse pigmento. Então, depois dessas 15 camadas, essas 15 camadas são o tom de pele, as veias, as manchinhas. Que tipo de forno que vai? Forno convencional ou forno halogênio. Certo, e quantos graus? 180 graus. Por 10 minutos. Por 10 minutos, é. Vai lá. 10 minutos, daí ele sai jaco, porque por exemplo, esse aqui é branquela esse daqui, foi o que você colocou, o tipo de tinta que você coloca, né? Tem várias tonalidades de pele. E aí esse rosado é você que dá também na pintura? Sim, eu pinto com só as veias que é com o pincel, mas o restante é tudo com esponja cosmética. Com esponja? Isso. E os olhos? Os olhos eu importo também, ele pode ser de acrílico, de silicone ou de vidro. Certo. Então aí depois do processo de pintura vem o processo de montagem. Não, minto. Primeiro, depois da pintura vem o cabelinho, ele é colocado fio por fio. Ah, isso eu quero mostrar também. Olha que bebê. Fofo, podia ser minha filha essa daqui, olha aqui. Ó, esse cabelinho parece muito, é cabelo de verdade? Não, ele é pelo de cabra ou a lã da ovelha. E é colocado um a um? Um a um. Fiozinho por fiozinho com uma agulha especial, alemã. Então você costura esse daqui? Não, eu pego uma mechinha, né, do cabelinho, coloco na cabecinha e vou espetando. Cada espetadinha fica um fio lá dentro. Depois de feito a cabeça toda, eu colo por dentro com uma cola bem forte, né, pra segurar os fios no lugar. Tá, então não cai. Agora o que eu percebo também é que esses bebês, assim, eles têm uma fisionomia diferente. E o molde é praticamente o mesmo. Então, cada molde tem uma expressão de rostinho. Ah, tem uma expressão, certo. Existe quase 5 mil tipos de fisionomia de rostinho. E esses tipos de fisionomia, eles batem às vezes com bebês da pessoa? Sim, sim. Com os seus filhos mesmo? A pessoa, ela me dá uma foto e fala, olha, eu quero uma foto do meu filho. Aí eu vou procurar, dentre os kits disponíveis no mercado, qual se assemelha mais ao bebê da foto. Ah, legal. E aí o formato do rostinho, o olho, aí eu procuro colocar as mesmas características, né, de cor do olho, a cor do cabelo, até se a criança tem alguma manchinha, eu consigo reproduzir no bebê reborda. Daí você pega a foto, então, né? Isso, por foto. Olha essa que tem até, olha a barriguinha, isso é impressionante. As dobrinhas, olha as dobrinhas aqui do joelho, a gordurinha que os bebês têm. Olha isso, gente, como é perfeito. Fraldinha, olha a barriga dela, como a barriga parece de um bebê recém-nascido mesmo. Só um bico que não é, mas a barriguinha é muito parecida, é muito legal isso. E você põe até brinco no... Brinco. No bebê? Eu reproduzo um bebê de verdade. Quanto tempo demora pra fazer um bebê desse? Olha, de 10 a 15 dias. É, porque tem um trabalho grande, né? É totalmente artesanal, é bem demorado. E você é de São Paulo mesmo? Eu sou, sou de Santo André. Ah, tá. E como que você começou a fazer isso? Então, eu comecei, eu... Desde pequena eu gosto muito de arte, né? Trabalhei, já fiz diversos trabalhos artesanais. E a minha filha começou a pedir um bebê reborn. Aí eu fui pesquisar. E aí me apaixonei. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, bebê reborn é o... É o tipo... É esse tipo de boneca, é isso? Isso, é o nome que eles levam, que quer dizer reborn, é renascer. Renascimento, né? Isso, você pega o kit e faz, tipo, quase dá vida a ele, né? Mas tem muita gente que faz isso ou não? Tem algumas artistas, sim. Tá, mas já é tipo artista plástica? Não, não, não precisa ter essa formação. É... Você tem que ter habilidade. A sensibilidade também. Isso, e fazer um curso, né? Pra reborn mesmo. E você tem filhos? Eu tenho dois. É pequenininho? Eu tenho uma menina de 10 e um menino de 8. E eles... Você tem algum que você acha parecido com o seu filho? Não, não tenho, mas eu vou fazer. Você ainda não fez? Quantos anos você trabalha com isso e não fez seus filhos ainda? Eu falei, quando tiver um tempo, eu vou fazer os meus dois filhos. Olha a cara dessa, que fofa. Ela é espantada, essa daqui. E olha o cabelinho dela. Que bonitinha. E cada lábio também é de um jeitinho específico, né? Muito legal, muito parabéns. É muito caro? Porque, assim, é um produto importado, artesanal e tudo. A gente sabe que tem todo um trabalho, né? Então, os preços, eles variam de R$1.500 até R$3.000. Se for com um corpinho também de vinil, que a maioria é corpinho de pano. Ah, tá. Mas aí você faz em vezes e tudo? Faço, faço. Eu tenho site que dá pra pessoa parcelar até em 12 vezes. Entendi. E você tem pra sempre, né? A boneca é uma... E é uma boneca diferenciada, não é uma boneca comum, né? E todas as bebês acompanham um kit. É um enxovalzinho que vem até com certidão de nascimento. Essa cestinha também? Não, a cestinha não. Eu mando na caixa, né? Ai, que bonitinha. Ai, fofinha. E o peso, só a última coisa. Nossa, ela é pesada, né? Ela tem o peso de um bebê dessa idade. Nossa, fofinha. Fica aí. É bom que você não faz xixi, não faz cocô, não faz nada e não chora. Obrigada, Sandra. Tudo de bom. E a gente colocou o site, qualquer coisa, manda um WhatsApp pra gente com mais informações. A gente manda pra Sandra, aliás, com as suas perguntas, 11-944-9450-23. Muito obrigada. Eu adorei esses bebês. Já pensou se fazer um que parece com o seu filho? Que gostoso, né? Muito legal. Mas agora nós vamos falar de saúde. Vamos falar de colágeno. Colágeno. Muita atenção. Sabe ruga, celulite, flacidez? Pode esquecer de tudo isso. A Naturalmania traz com exclusividade o colágeno, que tem vitaminas A, C e E. Então, comece a ligar agora. O telefone está aqui no seu vídeo. É 0800-725-5000. Antes que as linhas congestionem e você não consiga. Você sabe que o colágeno é uma das proteínas mais importantes do corpo humano? E é mais desejada para reduzir os efeitos da idade, para rejuvenescer. É considerada por muitos a pílula da juventude. Olha que maravilha. Então, ligue. Agora você vai ligar, sabe pra quê? Pra sua autoestima. Porque você não vai pôr a mão no bolso pra nada. É 0800-725-5000. Você vai comprar esse colágeno. Você não precisa pagar agora. A gente já vai te explicar, tá? Pode ir ligando. Com o passado dos anos, é bom sempre explicar, né, gente? O corpo diminui a produção de colágeno. O responsável pela hidratação e a elasticidade da pele. E pode causar ruga, celulite, flacidez. Tudo que eu já falei. Por isso, o consumo do colágeno é indicado pra homens também. E mulheres a partir dos 30 anos. E pra quem tem mais de 50 aí, você tem que comprar mesmo. Ele é indispensável pra você ter essa pílula da juventude. Ele age pra manter a pele firme e saudável. O colágeno da naturalmania, ele ajuda a fortalecer a sua pele, os ossos, as cartilagens e tendões. As vitaminas A, C e E, os minerais zinco e selênio. Tem ação antioxidante contra os radicais livres. E protegem contra a baixa imunidade, auxiliando para a saúde das unhas, dos seus cabelos. Hoje a gente falou bastante de cabelo no programa. E contra rugas, flacidez e celulite. E agora, eu vou te dizer uma coisa. Vale a pena você investir na prevenção. Na prevenção da saúde. Não é gasto. E sim, mesmo gastando um pouquinho, é o maior dos investimentos que você faz em você. Você merece. Então, guarde essas palavras para sempre. Então, a gente vai fazer uma promoção de 5 minutos. Você liga neste minuto. Não põe a mão no bolso pra nada agora. A naturalmania, parcelem até 6 vezes no cartão ou no boleto. E o primeiro pagamento é para daqui a 30 dias. Você não precisa pensar em nada agora. Olha que delícia. A entrega é grátis em todo o Brasil. E você ainda ganha um presente surpresa. Mas só tem 5 minutos para ligar. Porque depois a promoção acaba. Eu vou mostrar aqui para você. O colágeno é 0800-725-5000 da naturalmania. Você merece. Se você não tem namorado, você compra para você. Você se dá o presente do dia dos namorados. Se você tem namorado, você pode dar para ela. Quem sabe, ou comprar para você mesmo. Ou pedir para a namorada para comprar. Enfim, você pode fazer de tudo. 0800-725-5000. E agora nós vamos fazer um intervalo bem rápido. E depois nós temos a culinária bem gostosa. São wafios de cachorro quente. Olha, muito bom. O chefe Bino que veio fazer. Já, já. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.